Zaza, meu querido, eu vou responder aos seus comentários por partes, tá bom? Olha, veja bem, você diz assim, ó, você está baseando a sua, a sua, a doutrina do batismo salvífico, o batismo que salva, em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, tá? Então veja bem, é o seguinte, esse verso aí não é suficiente para fazer uma doutrina com o batismo para a nossa salvação, associar batismo à nossa salvação, ele está apenas mostrando a vontade do Senhor, todo aquele que crer e crendo é uma alma salva, se submeta ao ritual do batismo, não está dizendo que o batismo salva, se fosse assim como você diz, a oração que está, a oração subordinada, a oração que diz assim, ó, mas quem não crer será condenado, ele estaria expresso de outra maneira, estaria expresso da seguinte maneira, quem não batizar será condenado, não, não está escrito isso aí não, né? É meu filho, tá bom? Além do que nós temos, além do que nós temos ensinamentos, né, de que o batismo não salva e não regenera, isso está no tópico de número 4 da Assembleia Geral de 1983, veja, gerado da água não é referente à água do batismo, significa gerado pela palavra da verdade, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, e há duas citações bíblicas nesse ensinamento, Tiago capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os que primícias das suas criaturas, veja, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, não foi pela água do batismo, e em Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, veja, aqui temos então o ensinamento também de que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus que está na Bíblia não é morta, entendeu? Presta atenção que a palavra que permanece para sempre, não é a palavra da boca do ancião, que esta quando ele termina de pregar, fica na sua cabeça, e dali a 5 minutos, 10 minutos, até você esqueceu dela, mas a palavra da Bíblia, ela já está aí presente, há mais de 5 mil anos, está aí na sua mão, nesse livro conhecido como a Bíblia, ela é a palavra incorruptível e que permanece para sempre.